Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Eu sou o Carlos Fenilho, vou estar com você até 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o Momento Social, hoje apresentado pela Cris, tem o Café com a Cris, vamos bater um papo com a Regiane, falando um pouquinho de política, e o Wagner Musso, que era secretário de Mobilidade Urbana, ele fazia tudo na época do Silvás, ele cuidava do trânsito, cuidava das árvores, agora ele vai falar quais as secretarias que ele assumiu, que foram duas, que o Ulisses Maia dividiu a secretaria, e agora ele vai atender essas duas secretarias, que vai cuidar tanto das nossas ruas, dos asfaltos, das nossas árvores, dos nossos canteiros, vai deixar a cidade organizada, na época dele o buraco tinha endereço, ele ligava e falava, vou buraco e tal lugar, ele resolvia, era bom demais. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias, bom demais estar com você, fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Vamos agora ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cocamar, R$ 132,00, a saca é de 60 quilos, o gel milho, R$ 60,00, o trigo, R$ 77,00, o quilo do suína, R$ 9,30 e a rouba do boi gordo, R$ 305,00. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Pois é, vou receber o meu amigo Wagner Musp, que foi secretário da CEMUSP, que era Serviços Públicos, mas agora houve umas mudanças, e o prefeito achou, o prefeito Ulisses Maia dividiu, e o Silvio Balso te deu as duas secretarias, que hoje são quais secretarias? Bom dia, secretário. Bom dia, Carlinhos, bom dia a todos os nossos telespectadores aí que assistem o seu programa, né? Amigos há muito tempo, estamos aqui de volta. Antigamente era a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que acabava englobando quase as mesmas coisas que hoje está em duas secretarias, mais a Defesa Civil. Então, é a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Limpeza Urbana e a Defesa Civil, que está juntando novamente e trazendo para um só local de momento. Na verdade, uma forma de economizar, né? Paga menos o secretário também, já funcionou, né? Que na tua época, assim, é notórico. É puxando o saco, não, tá, gente? Na época, eu acompanhava a secretaria, eu fazia, eu era repórter de rua e eu estava onde estavam acontecendo as coisas. Buraco tinha endereço. Era difícil achar um buraco, porque você recapou bairros e também a cidade de Maringá. Nós tínhamos um trabalho voltado, nós paramos com o tapa-buraco, na verdade, né? Então, nós tínhamos um trabalho voltado ao recapiamento asfáltico. Tínhamos a nossa usina de asfalto lá na pedreira municipal. Então, produzimos nosso próprio asfalto, fazíamos tanto o tapa-buraco, quando havia necessidade emergencial, mas o foco era o recapiamento asfáltico com a equipe própria do município. Eu lembro que tinha uma máquina parada há muitos anos, faltava uma pecinha, você comprou a peça, colocou, botou para funcionar. Tio Dinho, que hoje está aposentado, trabalhava com você nessa área, né, Vânia? É, na verdade, o município, eles têm um pátio de máquinas muito grande, né? E, naquela época, nós tínhamos uma vibra acabadora. Então, o Dinho falou, secretário, nós temos uma máquina parada ali, faz tempo, e aí nós fomos ver o que faltava nela. Faltava uma pecinha e falou, vamos fazer um teste. E o teste foi bem sucedido e gostamos do que vimos, né? E aí, para frente, colocamos equipamentos novos, caminhões novos, aumentamos a capacidade da usina de asfalto e começamos a fazer asfalto na cidade de Maringá. Foi uma época muito boa, onde, graças a Deus, deu tudo certo, né? E pretendemos voltar com esse trabalho na cidade de Maringá, pretendemos valorizar cada dia mais o funcionário, né? Nós temos profissionais excelentes dentro da secretaria, e esses funcionários vão voltar a trabalhar. Eu fiquei sabendo que você foi lá na secretaria fazer a transição, e foi uma festa danada, teve até aplauso que você voltou, que você voltou. Isso mostra que o trabalho naquela época deu certo, né, Wagner? É algo gratificante, né, quando você volta num local e é bem recebido. Então, a gente tem que aprender com meus pais, né, com meus avós, que quando você sai de algum local, você tem que deixar as portas abertas e ser bem recebido. Que é mais gostoso que quando eu entrei. Na primeira vez foi pós-greve, em 2006, você participou, nós fomos coletar lixo junto. Junto. Na Vila Esperança. É verdade. Então, nós sofremos um pouco lá, mas aí as pessoas entenderam que era para o bem de Maringá, para o bem da população. Esperamos, né, sem salto alto, sem nada, com trabalho, dedicação, vamos estar juntos com os funcionários, né? Eu nunca fui um secretário de gabinete, eu não fico dentro do gabinete. Eu vou para a rua, eu gosto de trabalhar junto com o pessoal. De madrugada, quando tinha queda de árvores, junto com a Defesa Civil, nós estávamos juntos na rua, operando motosserra, né? Então, tem que ter porte para o motosserra. Eu posso falar que eu via, entendo, você trabalhar. Viu, Carlinho? Tem que ter porte para operar motosserra, tá? Motosserra não é pegar e usar, não. Ela tem uma liberação. Então, era algo muito gratificante. E pretendemos voltar a fazer isso na Secretaria de Munição, na CINFRA, né? Até eu acostumar com a CINFRA. Serviços públicos. Vai ser serviços públicos. Serviços públicos. Mas estamos preparados e queremos trabalhar e fazer uma boa gestão junto com o prefeito Silvio Barros. O prefeito nos convidou, que é uma honra, né? A gente fica até emocionado, porque depois de alguns anos você poder voltar naquele local e ter o seu trabalho reconhecido. E o prefeito ter o trabalho dele mais que reconhecido, né? Reeleito mais de 65% dos votos. Então, o Maringá estava esperando que o Silvio voltasse. E nós estamos juntos para poder fazer uma Maringá mais tranquila, uma Maringá que as pessoas possam. Porque tem pessoas, Carlinhos, que é assim, ela não precisa do serviço público. Não precisa da Prefeitura e do Poder Público. Ele tem os filhos na escola particular, ele tem o seu plano de saúde, ele tem o seu carro. Mas o que essa pessoa quer? Ele quer sair de dentro da sua empresa. O asfalto está bom, a árvore está podada, o buraco que tem lá não existir, né? Então, é isso que o Maringaense quer. Muitas pessoas dependem da saúde pública, da escola pública, mas Maringá é feito de várias pessoas. E um prefeito, quando ele ganha a eleição, ele tem que governar para todos. É para essas pessoas que precisam da educação, precisam da saúde pública, mas também para aquele que não precisa. Mas ele quer cidade bonita, ele quer cidade arborizada, ele quer cidade florida, ele quer cidade sem buraco, ele quer coleta de lixo em dia, né? Então, nós vamos trabalhar junto com o prefeito Silvio Barros, com toda a equipe do prefeito, para que isso aconteça em Maringá. Bom, eu sou suspeito de falar do Silvio e de você, que você sabe que eu sou amigo demais. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você e você sabe que é verdadeiro, que a gente é amigo há muitos anos. Eu conheço você, você não era nem secretário, você era diretor, né? Quando você entrou lá e a gente foi, como você falou, catar lixo junto. E o Silvio Barros, eu sou um cara que, ele é um cara diferenciado. Tem certeza que vai ser um prefeito maravilhoso para a cidade de Maringá. Mas você vai ter alguns desafios, né, meu irmão? Um deles é a questão das árvores, né? Esse foco, você vai estar focado nisso? Carlinhos, desde quando nós começamos a campanha, nós começamos a estudar o que está acontecendo, ver o porquê que está acontecendo isso. Nunca foi fácil. Então, você, quando você entra nesse local, você não tem que achar a quem é o culpado, quem que não é o culpado. São formas de trabalho, né? Então, a administração que está saindo, ela fez a sua parte, né? A que está entrando vai fazer a sua parte. Então, não existe, existem métodos de trabalho. Então, nós estamos trabalhando para trazer modernidade, trazer equipamentos novos, fazer novas aquisições, mudar um pouquinho o jeito de trabalhar, né? Dar mais agilidade, não permitir que um protocolo fique muitos anos lá parado, porque a arborização, muitas pessoas não sabem, mas nós não dependemos só da prefeitura. Nós dependemos da copel, porque toda árvore que está na rede de alta, nós necessitamos do acompanhamento da copel. Às vezes, um desligamento dessa alta, né? Que é aquela rede, aqueles fios grossos que você vê lá em cima, que nós não podemos chegar perto sem o acompanhamento da copel. Então, nós queremos estar conversando com todo mundo, trabalhando junto, trazendo funcionário de volta para esse setor, e fazer com que ele funcione de outra forma. Então, aqui é sem críticas, sem nada disso. O prefeito Ulisses Maia fez o trabalho dele da forma que ele achou que deveria ser. Nós estaremos entrando, que a população nos convidou novamente para estar lá, e vamos usar os nossos métodos. E vamos tentar ter sucesso com essa forma de trabalho. O Ulisses Maia também teve sucesso, ficou oito anos, foi reeleito. Então, o povo também aprovou a gestão dele. E agora vem o Silvio para fazer o trabalho dele, que também ficou oito anos lá no passado, depois reelegeu o Pupim. E o Pupim não podia ser reeleito, porque já tinha um mandato de cinco anos que ele assumiu. Então, está tudo em casa, né, Wagner? Está tudo em casa. A Maringá são feitas por várias pessoas, né? O pai do Ricardo, o Ricardo, o Silvio, tivemos o Said, tivemos o João Paulino, tivemos o Inocente Vila Nova, tivemos todos. Tivemos o Ulisses Maia, cada um fez a sua contribuição. E nós estaremos dando novamente a nossa contribuição à Maringá. Wagner, rapaz, não queriam... O Ricardo, para falar a verdade, o Ricardo não queria liberar, ele não queria o chefe de gabinete, ele que cuida. Ele que montou o PP, ele que montou o Podemos e mais o... Nós tivemos ali o PP, o Podemos, União Brasil veio pronto, o Agir veio pronto, o Republicanos... Ajudou a montar também. Ajudamos a montar o Republicanos. E você fez alguns vereadores nesse trabalho de articulação junto com o Ricardo Barros. É, nós falávamos que ia fazer seis vereadores no PP, o pessoal falou, não, não vai dar. Nós não fizemos sete porque faltou alguma coisinha, mas fizemos os seis que foi prometido. Quer dizer, trabalho bem feito, né? E você já mostrou isso. As pessoas não lembram, mas lembra quando você montou? Acho que foi o Republicanos da outra vez? PHS. O PHS também fez uma pancada de vereador, né? Naquela época nós montamos o PHS, ele era um partido que o Silvio tinha ido para o PHS para ser governador. E aí mudou toda a estrutura e o PHS ficou sem dono. Então eu pedi autorização para pegar, para ficar com o PHS. E fomos felizes também na montagem da chapa, falamos que iria fazer três vereadores, fizemos três vereadores, né? Então esse é um trabalho que você aprende com o tempo, né? Então, cada um na sua função. Carlinhos é um baita do apresentador, né? E nós tentamos fazer a nossa parte na montagem de chapas, junto com a parte política. E deu certo, né? Graças a Deus, sempre com humildade, pedindo a Deus o direcionamento, o entendimento para que possamos fazer o trabalho direito. E graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu ir perto de você, que eu vou dar meus parabéns. Tenho certeza que você vai fazer o melhor para a cidade junto com o Silvio, tá? Eu que agradeço. Sabe o tanto que eu te amo, te respeito como irmão, né? Então o Wagner é um cara genial. Eu sei porque, além de conhecer o trabalho dele, conheço o coração dele. É meu amigo, meu irmão, um cara que eu respeito demais. A gente conversa quase que todos os dias sobre uma coisa ou outra. E tem uma coisa, nunca deixou de atender o telefone. Eu era secretário de madrugada. E tem uma coisa, eu morava em Maringá, antigamente, meu irmão encheu o saco do Wagner. Eu mudava um lugar, ele arrumava a rua. Eu mudava no outro, eu arrumava a rua. O Fabretti era vivo, tchê. Rapaz, era. Trabalhava quase que para nós. O Fabretti fez eu asfaltar vários bairros. É o homem que mudava, né, rapaz? Pelo amor de Deus, né? Boa sorte, meu irmão. Boa sorte mesmo. É Recífico, gosto de você demais, é meu irmão. E vamos estar juntos, trabalhando aí. Conto com você, conto com a Band. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, tá? Ó, deixa eu falar com você agora. Falar do Viver o Terra Viva. Lá você encontra tudo o que você precisa para o seu jardim, para a sua casa, para a sua chácara e muito mais. O local é grande, com uma grande variedade de plantas, dezenas de opções de flores, terra vegetal própria, espaço amplo e agradável e estacionamento próprio, tá? Viver o Terra Viva fica na Avenida Paranaval em 972, na Zona 6, tá bom? Entre em contato agora mesmo pelo telefone 4499-14-6715. Viver o Terra Viva é demais. Agora vamos tomar aquele cafezinho com a Cris? Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Hoje o Café com a Cris tá pra lá de especial, porque eu tô recebendo aqui o doutor Pedro Henrique e a doutora Sheila, que vão bater um papo com a gente sobre as eleições da UAB. O Pedro é candidato a presidente e a Sheila vice-presidente da UAB pela chapa 11 de agosto. Bom dia, doutores. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Vamos falar um pouquinho para os advogados que estão em casa, qual o diferencial da 11 de agosto? Cris, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar batendo papo aqui, levando para toda a advocacia da subsessão de Maringá, esse recado. Muito obrigado pelo espaço. O diferencial da chapa 11 de agosto, e é por isso que ela está lá há tanto tempo, nós estamos lá há tanto tempo fazendo gestão da UAB, é porque nós temos os melhores projetos para a advocacia. E nós temos as melhores lideranças participando desses projetos. A fórmula é simples. A gente escuta a advocacia, a gente faz um diálogo com a advocacia e constrói esses projetos a várias mãos. Então, esse é o principal diferencial da chapa 11 de agosto, porque ela é inclusiva. Ela escuta os anseios da advocacia e constrói os projetos. Ela não impõe nada, pelo contrário, ela vai lá entender o que é advocacia, o que os advogados e as advogadas da subsessão de Maringá precisam. Esse é o diferencial da chapa 11 de agosto, da qual eu tenho orgulho de participar. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero, acompanho esse trabalho de perto e posso ver. Tudo isso, na verdade, é aquilo que acontece no dia a dia, porque as palavras, né, falar, todo mundo fala. Fala que quer fazer diferente, que quer fazer de algum jeito, que tem a solução, mas aquilo que a gente vê na prática é de fato que quem luta e quem defende o advogado são realmente os advogados mais participativos e que fazem parte da chapa 11 de agosto. E, além disso, além daquilo que já vem sendo construído, tem novas propostas, né, doutora Sheila? É isso aí, Cris. Obrigada pelo espaço. Nós temos vários projetos e, conforme o Pedro falou, nós ouvimos a advocacia, nós entendemos as necessidades da advocacia e buscamos sempre os melhores projetos. Então, nós temos projetos voltados para a mulher advogada, temos projetos voltados para o jovem advogado, temos projetos para os advogados da velha guarda e temos o projeto, projetos para os advogados em geral. Então, o que a gente pede é que vocês entrem nas nossas redes sociais 11 de agosto, Maringá, acessem as nossas propostas, porque lá tem detalhamento de cada um dos 11 compromissos que nós temos com a advocacia, assim como os 11 compromissos que a chapa 11 de agosto, Paraná, também tem a oferecer para a advocacia. Isso é importante a gente lembrar, acessar, pesquisar, ver ali as propostas. Mas uma coisa que a doutora falou que é muito interessante, no dia 22 de novembro, nós, advogados, vamos votar tanto para a seccional quanto para a subsessão. Então, é muito importante a gente estar por dentro disso e também falar da importância do voto do advogado. É, Cris, esse é o momento do exercício da democracia pela advocacia. Esse é um momento singular. A cada três anos, nós vamos às urnas para escolher, para planejar, para escolher o plano para os próximos três anos. E essa construção, ela deve ser feita com responsabilidade. A gente tem que analisar aquilo que nós estamos votando, quais são os projetos, o que as pessoas pensam, aquelas pessoas que nós vamos eleger, o que elas pensam da advocacia. Elas têm coragem, têm coragem de verdade, de enfrentar aquilo que a advocacia precisa? Elas têm coragem de dizer, igual eu e o Pereira, que é o nosso candidato no Estado, estamos alinhados, que nós vamos subir até o STF e STJ para combater as atrocidades cometidas em face da advocacia? Em matéria de prerrogativas? Nós vamos fazer isso. Todas as chapas estão fazendo? Não. Por que a nossa chapa, os nossos líderes, as nossas lideranças, os nossos advogados e os advogados têm coragem de verdade para debater os assuntos que devem ser debatidos e projetar aquilo que deve ser resolvido? A gente tem uma frase célebre, né, que é a advocacia não é uma profissão para covardes. E é muito importante a gente ver essa luta mesmo pela dignidade do advogado. A gente tem visto, de fato, realmente muitas das nossas prerrogativas sendo violadas diariamente. Também vários advogados colocando ali até a sua própria integridade física em risco. Enfim, justamente defendendo a advocacia. Então, é muito importante a gente ver pessoas assumindo esse compromisso de lutar por todos os advogados. e fico muito feliz de recebê-los aqui também para poder falar um pouquinho da 11 de agosto, da importância dos advogados que estão nos assistindo votarem também no dia 22. Isso aí, até porque a votação é obrigatória. Então, dia 22, os advogados irão votar online. Então, é importante que vocês acessem ali o sistema eletrônico da UAB, façam a sua atualização de senha e estejam prontos para dia 22 votarem, tanto para a Seccional do Paraná, quanto para a Subsessão de Maringá. Excelente. Fica aqui também o meu parabéns a todo o trabalho que já vem sendo desempenhado. O Pedro é o atual tesoureiro, né? Sim. E a Sheila também, se eu não me engano, é presidente da... Comissão de Direito Previdenciário. Comissão de Direito Previdenciário. E da Comissão de Gestão de Escritórios. E o trabalho maravilhoso que vem sendo desempenhado. Pude acompanhar ali um pouquinho de perto. Então, fico muito feliz de recebê-los aqui no Café com a Cris. E deixo aqui, além dos meus parabéns, uma boa sorte, porque eu tenho certeza que no dia 22 vai dar tudo certo. Isso aí. Dia 22, vote 11 duas vezes. Uma na Subsessão e outra para o Seccional. Isso mesmo, gente. Um abraço e boa semana a todos. Agora chegou a hora de falarmos de quem deixa a sua refeição muito mais deliciosa. É hora de falarmos da Canção. A Canção tem uma linha completa dos melhores produtos que deixam o seu dia muito mais saboroso. Pensou em empanados crocantes por fora e suculentos por dentro? A Canção tem. Os melhores cortes de frango congelados que deixam qualquer receita muito mais deliciosa? A Canção tem também. E você encontra os produtos da Canção dos melhores supermercados de Maringá e região. Gente, experimente os produtos da Canção e surpreenda-se. É bom, mas é bom demais. Ei, rapaz. Trazer uma matéria agora. Para economizar, a solução é consultar e pesquisar. É isso? Vamos saber sobre combustíveis com a Mariana. O Procon divulgou nesta segunda-feira a pesquisa de preços dos combustíveis de Maringá. Então, atenção motorista para você que quer dar aquela economizada no final de ano. Tem uma variação de até 14%. Então, com essas dicas e com a pesquisa de preços, você pode economizar? Então, o Procon de Maringá faz uma série de pesquisas para orientar os consumidores onde encontrar os melhores preços para suas compras. Nós fazemos algumas pesquisas sazonais, durante o Natal, feriado, dia das crianças. E a pesquisa dos combustíveis é uma pesquisa semanal. Nós encontramos no diesel, esta semana, uma diferença de até 14% entre o estabelecimento e o outro. Dá uma diferença de R$ 0,80 por litro. Uma diferença bem significativa. E quais os valores, em média, aqui nas cidades de Maringá e região? O preço do diesel em Maringá está girando em torno de R$ 5,89 a R$ 6,00, mais ou menos, cada um. Mas a pesquisa completa fica disponível no site do Procon e também nas nossas redes sociais. Se o consumidor tiver alguma dificuldade em acessar essas plataformas, a gente orienta que liga no canal do Procon, no 151, e nossos servidores, com o maior prazer, disponibilizam as pesquisas para os consumidores. Combustível cada vez mais caro, tem que pesquisar. Eu vou te dar uma dica, vai lá para a minha cidade, rapaz. Lá em Paissandu é muito mais barato. Escolhe um posto lá, lá é barato. Eu abasteço só no Bom Dia, mas vai onde você quiser, tá bom? Então, vou dar um recado para você do Vale Sorte. A passagem de fora do Vale Sorte vem mudando a vida das pessoas e é aqui da nossa região. Vale Sorte Especial Kit Virada de Vida. Tem dinheiro, moto, carro, caminhonete e uma casa imobiliada. Tudo com uma família sonha e um único prêmio. Uma moto, 50 mil em dinheiro, com um HB20, uma RAM e uma casa imobiliada. Meio milhão em único prêmio, mas sem sorteio de 10 mil e 10 dias de milão. E a Virada de Vida é com Kit Felicidade. Uma moto, um PIX de 50 mil, um HB20, uma RAM e uma casa imobiliada. Tudo isso e único prêmio. Compre já o seu. O Vale Sorte é demais, vem mudando a vida das pessoas. Compre o seu agora mesmo no ponto de venda mais próximo no site ou no aplicativo Mude Sua Vida. Compre o Vale Sorte e ainda ajuda a Santa Casa de Londrina. Agora nós vamos falar de política, com elas na política, com a Regiane Guzoni. Então, rapaz, vamos falar de política, falar delas na política. Aliás, eu acho que esse é um ano especial com relação às mulheres, porque aumentou o número de mulheres na Câmara e temos também, acho que é inédito, de forma inédita, uma mulher como vice-prefeita de Maringá. Exatamente. Bom dia para você que está em casa, Maringá, região. Bom dia, Carlinhos. Sim, a gente conseguiu, Carlinhos, fazer um movimento. A população entendeu a necessidade de ter mulheres lá para somar e elas foram eleitas. Não só a nossa vice-prefeita, mas cinco novas mulheres na Câmara. Já é um grande avanço para a cidade. E também contamos, Carlinhos, com mulheres nas secretarias. Claro que ainda não estão todos fechados os nomes dos novos secretários, mas nós já temos ali a senhora Denise, que é extremamente competente, faz parte do quadro do Silvio há anos, né, da família Barros, já compõe a equipe, entende do processo, tem informação para tal e vai só contribuir, trazer ali novidades para a população em relação à área de comunicação, né, a nova secretária de comunicação da cidade. Neste momento, só a secretária de comunicação, mas temos a vice-prefeita, né, que provavelmente vai ser muito atuante. Sim, é importante pontuar aqui, Carlinhos, que as escolhas estão feitas, estão sendo feitas com a parte técnica, sim, né. O Silvio tem recebido os nomes que são apresentados, é assim que funciona, tá, existe um acordo político, sim. Hoje ele já apresentou só quantas, nove secretarias? Eu até peguei aqui para a gente dar uma olhada, olha. De cultura é o Thiago Valenciano, que também já trabalhou junto com a deputada Maria Vitória. De segurança e CEMOB ficou o Luiz Alves, né, que ele é um vereador reeleito também. Quer dizer, vai juntar e economizar mais, né, né? Exatamente, né, porque são muitas secretarias que foram abertas. Ninguém está falando da economia, né, que vai reduzir o salário de secretário. Não, limpeza urbana, o senhor Wagner Múcio, que ele já tem... Duas secretarias. Também será duas secretarias e tem conhecimento, sim, já participou de outras secretarias no passado. Instituto Ambiental José Roberto. Que é muito entendido, já foi diretor do IAP, do IAP, do IAP, que era o IAP antigamente, que agora é o IAT. O secretário de Educação, Fernando Bambrilha, que ele... Brambila, que já foi... Brambila, desculpa. Brambila, que já foi prefeito por quatro mandatos de Santa Fé. É, é um senhor muito novo, mas tem experiência, é um advogado, vai compor ali a educação. E acredito eu que vá fazer eximiamente justamente por ter esse lado. O senhor fala assim, pontua o quê? Ai, não é professor, já ouvi isso, não é da área... Mas é um advogado, é um conhecedor de leis e ele vai ter esse olhar, sim. Infraestrutura, o Wagner Múcio, né, que é outra composição. O Wagner, com toda a secretaria, ficou pra ele. O Esporte Lazero, o Paulo Biazon, que também tem toda a sua formação voltada para o esporte. Inclusive, ele tem ações sociais voltadas, né, ele tem um trabalho desenvolvido. Foi vereador, se reelegeu e foi convidado a compor o secretariado. Saúde, doutor Antônio Carlos Nardi, a gente não precisa nem falar da extrema competência. É dispensar, né, o cara trabalhou lá de... ele era diretor da... Da regional... Não, ele foi diretor da 15ª, foi secretário em Floresta, secretário em Marialva, secretário em Maringá. Foi secretário de Saúde do Estado, foi diretor do Ministério da Saúde, um dos mais importantes, depois do ministro era ele. Então, tipo assim, um cara extremamente entendido, conhece, político demais, sabe conversar. Ele sabe arrumar a casa. Eu tenho o grande orgulho, porque ele é amigo do meu pai, meu pai trabalhou muito com ele. Meu amigo e meu irmão também. Então, eu fiquei extremamente feliz. Modéstia a parte, inclusive, ele vai estar amanhã, no programa de amanhã, não sei se eu vou estar gravando, mas ele vai vir conversar aqui, vou falar o que vai... Doutor Nardi? Doutor Antônio Carlos Nardi. Então, virei até a casa para eu cumprimentá-lo pessoalmente. Ele me convidou para ir. Provavelmente não seja eu, mas ele vai ser entrevistado. E, finalizando, não, não finalizando ainda, mas assim, secretário municipal de assuntos metropolitanos, eu particularmente não conheço, a Dilson Castilho. Mas eu conheço, é um grande homem, uma pessoa fantástica, foi comandante da polícia aqui de Maringá, um cara espetacular e provavelmente vai fazer um bom trabalho também. E sim, finalizando, a secretária de comunicação, que foi a primeira citada, a Denise Silva e a nossa vice-prefeita, Sandra Jacovoz. Que dispensa comentário também a Denise, que a Denise está com o Ricardo há muito tempo. São mais de 20 anos ao lado da família. Ela conhece demais a questão da mídia, porque ela sempre cuidou da mídia... Não, você veja assim, dentro do crescimento de mídia social, da comunicação, a Denise está fazendo parte, ela está inserida, ela tem todo um know-how para isso, para apresentar para a cidade. Não tem nome melhor do que o da Denise. E ainda tem secretarias a ser anunciadas, provavelmente deve ter mais, deve ter alguma mulher. A gente está numa grande expectativa aqui, Carlinhos, com o Leandro Bravin, que vai assumir sim a assistência social. Também está ali preparado, ele tem uma equipe preparada para assumir essa pasta, que é extremamente complicada. Precisa ter uma administração muito bem feita ali. Com certeza. Eu estava vendo também, mudando de cidade, agora falando para o Carlos Roberto de Paula, a minha amiga Adriane Palmieri, se eu não me engano, vai assumir educação lá. O De Paula já anunciou ela como secretária. Ela é fantástica, eu tenho um carinho enorme por ela. E fiquei muito contente. Que legal, parabéns. Ela foi secretária em Maringá também, fez um grande trabalho. Imagino que o Zé Roberto, que está hoje em Marialva, venha a cumprir alguma função em Maringá também, na saúde, que é o secretário de saúde lá de Marialva. Então, tem algumas mudanças importantes. Sim, são modificações importantes, mas o frisar o quanto estão sendo avaliados esses nomes é importante. Não são decisões fáceis, não são decisões que estão sendo tomadas de um dia para a noite. Eles estão sendo avaliados e o melhor está sendo apresentado à cidade. E um pedido, mais uma vez, já fiz esse pedido aqui, em nome dos secretários eu faço esse pedido. A população tem um pouco de paciência, que até colocar a casa em ordem, até todo mundo assumir a partir de janeiro, vai demorar um pouquinho. Mas a situação vai se regularizar, para ninguém entrar em desespero achando que as coisas não estão sendo feitas. Demora. São oito anos dentro de um comando só, de uma equipe só. Agora nessa transição toda... O prefeito Ulisses Maia fez a parte dele nos seus oito anos. Agora vem o Silvio para fazer quatro anos e talvez oito anos, depende do povo, lógico, também a parte dele, como já fez no passado. Então, é uma transição... Claro que a cidade modificou, cresceu, tem outras exigências, né? Hoje o grande problema talvez seja um problema estadual, nacional, que é a segurança pública. Eu vejo isso, assim, de uma maneira muito triste. Porque, assim, às vezes a gente tira um pouco o foco e a gente sente que os municípios... No Maringá, eu sinto que o Jacob Voz falava que em dois meses ia resolver o problema da segurança. E acho que vai mesmo, do jeito que eles vão fazer, eles vão melhorar e muito. Mas o município ter que começar a cuidar também da segurança, não sei se não está na hora de quem é responsável fazer a sua parte também, né, Regina? Ah, com certeza, né? Essas novas legislações que incidem sobre a população de rua, que também soma com essa questão da criminalidade, não generalizando, mas a gente vê que tem, sim, um problema. Tudo isso tem que... Tem muita droga envolvida e tem muita gente com mandato de segurança. Exatamente. Uma coisa leva a outra, né, Carlinhos? Com mandato de prisão expedido e está aí na rua. Então, assim, tendo bons secretários, que é o que a gente está colocando aqui, o delegado Luiz Alves, que vai assumir a pasta da segurança, o Leandro Bravin, que vai assumir a assistência social, elas vão ter que caminhar juntas. O Leandro Bravin já foi anunciado? Não, mas será anunciado. Aguarde que o filme já está pronto, Carlinhos. Já está pronto o filme? Já, já vai ser anunciado. Esses dias me falaram que ia assumir um vereador novo, será que vai assumir? Então, também estou esperando essa dança ali na Câmara dos Vereadores, ainda tem modificações. Parece que tem uma determinação do juiz, mas não foi, não chegou até a Câmara Municipal ainda. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que foi até questionado lá na Jovem Pan, que é em relação à ausência de mulheres, né, a gente estava falando sobre isso agora, mas assim, a gestão de agora... Só para te falar, a primeira gestão do Silvio Barros, foi ele que criou a Secretaria da Mulher. Então, só para começar, não tinha a Secretaria da Mulher, ele criou a Secretaria da Mulher. Então, não vejo esse problema, não. Acho que o Silvio vai ajustar... Para não pensar comparativos entre um prefeito e outro, porque cada um tem seu meio. Nós não queremos nem feminismo, nem machismo. Nós queremos ambos caminhando juntos. E eu continuo levantando a bandeira, assim como o senhor, da necessidade da gente ter mais mulheres. Por quê? Porque elas precisam estar livre e vontade. Mais mulheres para caminhar juntos, não para... Exatamente. Porque elas saiam por livre vontade, para fazer parte, para compor, para ter um olhar diferente. Tipo, a gente pega a Assembleia Legislativa, né? Também essa última eleição compôs a maior mesa da história. E ações estão sendo desempenhadas junto com grandes homens. Alexandre Cury junto com a deputada Maria Vitória. Eu cito só esses que são mais aqui, estão mais presentes, mas tem a Cloara, que é ali de Londrina. E tem várias outras ali dentro, né? Acho que são num total 16 ou 12. Desculpa, gente, mas esqueci. São 16 ou 12, o senhor sabe? Eu não sei, não. E nessa composição toda é o que faz a diferença. Se as mulheres não sabem, eu vou saber. Eu esqueci dos nomes, são tantos números, são tantos números. Mas nessa composição toda é o que faz a diferença. Não é nem mais nenhum e mais o outro. Não é tirar um ou tirar o outro. Não, nós somos iguais com pensamentos diferentes que se somam. Nós estamos falando aqui porque lá na Jovem Pan teve uma das pessoas que vão para a bancada falou de falta de mulher. Eu, cara, sinceramente, não vejo isso. E acho que na nossa região aqui aumentou a questão de mulher. Até porque você pega Maria Alva, é mulher, Mandaguari, é mulher, Astorga, é prefeita mulher, é Floraí, prefeita mulher, tem mais, hein? Pois é, Carlinhos. É assim, dentro dessa condição é justamente essa mudança que ela acontece de forma espontânea, gente. De forma espontânea. Porque muito sempre foi pontuado da cota dos 30%, obrigatória, que várias mulheres eram colocadas lá apenas para suprir a cota. E não, não foi o que aconteceu hoje. Esse tipo de cota, eu acho assim, que se vai para ter cota, então 30% das cadeiras são para as mulheres, não é cota. Porque daí fica uma briga mais justa. As votos deveriam ser separadas, não é que é desta forma. Se for para ter cota, tem que ser separada. Agora, botar a mulher numa briga, às vezes desumana, de alguém que já está lá, é muito difícil. O que está matando na política hoje, Regiane, é que o sistema está para quem já está no poder. Quem está no poder sai bem na frente. Com certeza, mas assim, tenho certeza que assim como eu, o senhor e todos vocês que estão vendo, a gente vota pela competência e pelo que a gente acredita nas pessoas, né? E não pela obrigatoriedade. Eu vou falar de duas que a gente conhece, né? A Bianchini, que foi eleita vereadora, é uma pessoa extremamente competente, né? Ela está ali em prol, a major, a major também está ali, mostrou a major. A major que é aqui do Fora da Notícias. Sim, é prata da casa e está em atividade há 12 anos. Então, são pessoas que estão em prol, não estão ali só para tapar um buraco porque foram colocadas, não. A população acreditou, votou, ele já. E elas tinham um projeto também. Isso que a gente pede para as mulheres é que façam um projeto de vida para ser política. Ah, eu me candatei agora, não deu certo a major, ela disputou três para ganhar uma. Então, você precisa ser conhecida. Então, você começou um projeto. Não desanime se você teve uns votos, ah, 800 votos, 500 votos, 1.000 votos. Continua, o projeto é esse mesmo. É, exatamente isso. Olha, e conquistar um voto é difícil. Quem dirá? Não é fácil. Nossa Senhora, você convenceu uma pessoa a votar. Quantas pessoas cabem num ônibus, numa circular? Uma, 100. Então, imagina botar 100 pessoas dentro de uma circular, quantas pessoas tem que chamar? É bastante. É. E a gente vai cobrar, viu? Nós, como comunicadores, a gente vai cobrar as ações de todas as pessoas. Vamos trazer a realidade. Eu sou daqui de cobrar, mas também vou ajudar a mostrar o caminho porque senão fica fácil. Porque tem muita gente que cobra, cobra, cobra. Só cobra, cobra, mas não faz nada. E não aplaude também. Ah, que é fácil. O cara chega aqui e fala, ah, fulano não faz, fulano não... Pô, fala assim, ó, liguei pro deputado amigo meu, você fala com ele, vou liberar um recurso. Faça o papel você comunicador também, além de cobrar, ajudar a governar. É, e a população que faça diferente no ano que vem, participe, a Câmara, ela é aberta, né? Terças e quintas tem sessões, vai lá, senta, vai conversar com o vereador que você elegeu, ou troca uma ideia, não é mesmo? E assim as coisas vão... Mas pode conversar com os que você não elegeu também, não que são representantes seus. Não, também, sim, claro, vai conhecer todo mundo. Obrigado. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Você já conhece a ótica comercial? É claro, né? Estive lá ontem comprando um Armani, gente. É, rapaz. Armani, olha que negócio chique. Comprei um óculos pra mim poder viajar, que eu tô ficando velho, os olhos estão ficando fracos. Aí o Mário falou, passa lá comprar um Ray-Ban, pensa num negócio barato, hein? Barato em 10 vezes sem juros. Pá, que cara, não tem jeito. E eu vi na outra, era três vezes mais caro. Na ótica comercial é mais barato. Então aproveite. Vários endereços em Maringá e região e na nova vinda da CETRA até as 22 horas. Então aproveite as ofertas que você só encontra na ótica comercial. Trazer uma matéria agora. A PRF irá ganhar uma nova sede em Maringá, né, Rodrigo? O terreno escolhido para ser a nova sede da Delegacia Regional da PRF está localizado no Eurogarden e terá mais de 19 mil metros quadrados. Atualmente, a sede da instituição está localizada em um prédio de dois andares alugado que fica na Avenida Paranavaí. Desde a inauguração da sede da Polícia Rodoviária Federal em Maringá, os trabalhos estavam sendo concentrados na Avenida Paranavaí. Agora, com a aquisição do novo local, a PRF ganha um espaço mais amplo para realizar o atendimento à comunidade. Exato. Teremos uma nova sede e é uma vitória muito grande para a PRF e também para toda a comunidade aqui de Maringá e de toda a região. Atualmente, estamos num terreno alugado, num prédio alugado aqui na Avenida Paranavaí, o Parque Industrial de Maringá e vislumbramos a necessidade de mudança e como a União tinha alguns imóveis ali na região do antigo aeroporto de Maringá, alguns imóveis de forma ociosa. Então, fizemos essa solicitação à superintendência do patrimônio da União aqui no Estado do Paraná e fomos contemplados com essa destinação desse terreno. É um terreno de mais de 19 mil metros e teremos condições ali de construir uma sede com todas as salas e equipamentos de forma segura. Então, essa sede é um avanço muito grande para a PRF aqui na região noroeste do Estado do Paraná. De acordo com o inspetor, a obra terá o prazo para entrega de três anos. A portaria de destinação desse terreno trouxe ali um prazo de 360 dias para o projeto e também um prazo ali de três anos para a efetiva ocupação. Então, nós teremos aí esse lapso temporal para o projeto e construção da sede. E registrando que é uma vitória muito grande para a PRF aqui na região noroeste. Fazemos o policiamento aqui em torno de 25 municípios e para nós é uma alegria muito grande poder contar com a sede própria, uma sede que teremos melhores condições de desenvolver o nosso labor. Sede própria, mais conforto para os policiais, mais segurança para ela também, mais importante. Sede própria em Maringada. Deixa eu dar um recado para você. Supermercado Amigão. Tem sempre um perto de você e terça e quarta verde é no Amigão. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar no comercial R$ 5,80. Já o EU R$ 6,32. A Libra fechou dia de ontem R$ 7,55. Mercado financeiro. Pois é, rapaz. Já começou o prazo de matrículas para os estudantes da rede estadual aqui do Paraná. Não é isso, Mariana? A Raíssa e a Marido Arda estudam neste colégio desde os 10 anos. Elas estão no último ano do ensino médio e já sentem falta da rotina de estudos. Foi uma experiência muito boa. Uma surpresa quando a gente entra no sexto ano. É tudo novo, depois de sair do municipal aqui. Mas é uma experiência boa, indico para todo mundo. E é isso. Assim como mudou nossas vidas, né? Porque a gente entra aqui tão pequenininho, não sabendo de nada. E a gente cresce aqui, faz uma história, conhece a maioria das nossas amizades também. Então, tipo, eu sinto orgulho de falar que eu estudei grande parte da minha vida no Gastão. Foi uma experiência muito boa para mim. O prazo para atualização dos cadastros começou hoje e vai até o dia 12 deste mês. Os jovens que ainda vão ingressar na rede podem fazer a matrícula entre os dias 13 e 29 de novembro. O prazo para as matrículas, em si, o senhor, do dia 4 ao dia 12 de novembro, agora, é para as rematrículas. Então, por exemplo, o alunado nosso ou de qualquer outra escola, ele vai estar fazendo dentro da escola a confirmação que vai continuar na escola. Mas também tem a área do aluno, que é no sistema SERE do Estado, que ele pode estar fazendo também a opção para outras escolas. Então, ele pode fazer até três opções. Então, na hora que ele vai fazer a rematrícula, tem lá primeira, segunda e terceira opção. Ele pode escolher o Gastão ou qualquer outra escola nas três opções, na ordem que ele quer. Mas se também não der certo, ele tem a matrícula dele garantida onde ele está. Ele não perde a matrícula. Então, isso é muito bom frisar isso, que a gente vai falar, eu faço a opção pelo outro colégio, mas vou perder a matrícula onde estou. Não, ele tem a opção de fazer, mas também ele vai garantidamente ter a sua vaga na escola que ele está de origem. O processo pode ser feito de forma online pelo site da Secretaria Estadual de Educação. No Paraná, a expectativa é que mais de um milhão de estudantes efetivem a matrícula ou façam a rematrícula neste ano. Totalmente de forma online, o pai, a mãe, o responsável pode até vir da escola, vamos fazer o atendimento normal. A escola, aqui no caso do Gastão, é aberta das 7h20 da manhã até as 22h, inclusive na hora do almoço e na hora do jantar, é aberto direto. Mas, preferencialmente, é tudo pela área do aluno. O colégio tem cerca de 3 mil alunos, entre matrículas efetivas e de projetos. Além da grade curricular obrigatória, a escola também oferece oportunidades para cursos técnicos de forma gratuita. Hoje também nós temos essa novidade, já há dois, três anos já, que são os cursos integrados ao novo ensino médio. O que seria isso? Por exemplo, nós temos aqui no colégio, e o tempo é o mesmo, são três anos de duração, então ele tem a formação básica e já tem uma formação também para que ele já tenha uma profissão, para que ele possa ir para o mercado de trabalho. Eu tenho atualmente desenvolvimento de sistema, eu tenho farmácia, eu tenho enfermagem, mecatrônica, automação industrial, turismo, isso integrado ao ensino médio. Nós deu saudade, eu lembrei quando eu estudava lá no Princesa Isabel, em Pai Sandu, na escola estadual lá, bem legal, no colégio Princesa Isabel, que hoje é da minha amiga Rosângela lá, inclusive eu consegui os recursos para reformar a escola inteira lá, quase um milhão e meio de reais, ficou bem legal. Tenho um recadinho para você da nossa odontologia. A nossa clínica é uma clínica humanizada que tem profissionais especializados em atender a sua família, desde todas as áreas da odontologia, da idade de criança, adolescente, jovens, adultos e a melhor idade, que é a idade dos nossos pais e avós. A nossa odontologia, ela trata todas as áreas da odontologia, próteses, próteses fixas, dentadura, protocolo sobre implante, restaurações, tratamento de canais, tratamentos periodontais, ortodontia, clareadores e hoje a harmonização, que é uma área que a odontologia conquistou. Fica o nosso convite para você e sua família conhecer a nossa clínica. Hoje estamos localizados em três localidades, no centro de Atalaia, no centrão de Presidente Castelo Branco e hoje aqui em Maringá, no distrito de Iguatemi, bem ao centro de Iguatemi. Agende uma consulta sem compromisso que a minha família com certeza será um prazer atender a sua família. Piença no garbão, rapaz. Esse aí é o filho do meu amigo Gílio, rapaz, que hoje mora com o papai do céu. É uma família genial lá de Atalaia, um grande prefeito e hoje o filho dele dá exemplo na odontologia. Então, você tem os endereços aí, tá bom? Vamos ao quadro Momento Social hoje, excepcionalmente com a Cris. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Hoje o nosso Momento Social tá pra lá de especial e quem vai bater um papo com a gente pra contar sobre o BNI Solidário é o doutor João Luiz e o Vinícius. Bom dia, doutor. Bom dia, Cris. Bom dia, Carlinhos. Bom, o BNI Solidário, né? Primeiramente o BNI é um grupo de empresários e nós nos reunimos toda sexta-feira. E dentro desse grupo, nós temos a nossa parte social, que foi idealizada aí pelo nosso colega Vinícius e também pelo Patrick, que não pôde estar aqui, né? Mas, Vinícius, explica um pouquinho como que funciona a nossa parte de solidariedade lá do BNI. Sim, perfeito. Bom dia a todos. Basicamente, hoje o BNI Solidário é uma arrecadação mensal que nós fazemos. Nós escolhemos uma instituição e nós fazemos uma arrecadação, seja de alimento ou seja para uma obra específica. Como ali somos em torno de 70 empresários, a gente sempre consegue fazer algo muito especial. Hoje, a principal instituição que nós estamos ajudando se chama Pescadores de Vidas. É uma instituição que já está há quase 20 anos ajudando jovens, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E ali, essa instituição oferece oficinas no contraturno de futebol, arte. É uma maneira de trazer essas crianças, dando uma perspectiva de futuro e também ensinando coisas que vão proporcionar uma vida melhor e mais saudável. É isso aí. E agora, no dia 22 de novembro, nós temos a reunião de número 200, que vai ser uma reunião especial. Nós contaremos com a presença do Ricardinho, do vôlei, para engrandecer ainda mais esse evento e, com certeza, melhorar também a parte social, a parte das arrecadações que nós temos ali dentro. Essa parte social é sempre muito importante. A gente sempre gosta de trazer isso aqui para o nosso público, justamente para motivar, para incentivar, para mostrar aquilo que vem sendo feito, justamente porque é muito importante a gente contribuir para a nossa comunidade, ter esse senso de comunidade. Eu também conheço o trabalho dos pescadores de vida. É um trabalho muito importante aqui para a nossa cidade. O primeiro contato que eu tive com eles foi com o projeto que eles levam os alunos ali, os beneficiados, para conhecer o mar. É um projeto muito lindo, muito emocionante. E fico muito feliz de ver uma iniciativa dessa dentro do meio empresarial, podendo fazer acontecer. E quem está em casa, quer participar do BNI, quer participar do BNI Solidário, como que faz para participar? Já tem a data, dia 22 de novembro. É só para os membros do BNI ou quem está de fora também pode ajudar? Não, quem está de fora pode ajudar. Inclusive, pode participar da reunião. Se quiser acompanhar a nossa movimentação, pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram BNI Aurora. E também, se tiver algum conhecido que faça parte, que possa fazer o convite para participar da reunião. Se não tiver conhecido, pode deixar essa mensagem lá no próprio Instagram, que a equipe, a coordenação ali de mídias sociais, entre em contato e com certeza será muito bem-vinda ali na nossa reunião. Muito obrigada. E qual que é o horário da reunião no dia 22 do 11? A reunião, ela começa exatamente às sete horas, mas a gente sempre gosta de reforçar para que chegue antes, né? Para poder fazer ali um networking antes da reunião. Talvez ali até umas seis e meia. Eu sei que é cedo, mas vale a pena, é muito legal. E ela finaliza por volta das nove horas. Nove horas da manhã, viu gente? Seis e meia da manhã. Mas é muito importante a gente acordar já com essa disposição de ajudar, de poder contribuir. Fico muito feliz de trazer iniciativas como essa aqui. E tenho certeza que toda a comunidade também vai abraçar essa ideia. Eu sei o trabalho de alguns, conheço alguns membros de BNI, já estive em algumas reuniões e sei do quanto esse trabalho e esse networking também é um networking sério, são pessoas sérias, trabalhando também agora em prol da comunidade. Então a gente fica muito feliz de trazer esse tipo de iniciativa aqui para vocês. E ó, parabéns, sucesso, dia 22 estamos lá. Obrigado, obrigado Cris e obrigado Carlinhos. E quem puder comparecer, só entrar em contato com a gente ali nas redes sociais. Muito obrigada e a todos vocês uma ótima manhã. Falar com você dos benefícios do Gold Power, que dá mais energia, te deixa mais animado. Preste atenção aí. Olá, muito bom dia. Olha só, hoje eu vim trazer uma informação para você. Na verdade eu vim falar do Gold Power Red Premium, que eu estou aqui todos os dias reforçando para você que é o melhor para a sua saúde. Não só para fins estéticos, mas para melhorar todo o seu metabolismo. Sabe por quê? Vou te contar os benefícios dele. Controla o apetite, controla a ansiedade, combate a gordura localizada, elimina o inchaço, auxilia na redução alimentar. É isso mesmo, o Red Premium possui várias composições que ajudam na recuperação física e muscular. Regula o apetite, diminui o seu colesterol, além de ser rico em fibras e minerais, aumentando a sensação de saciedade. Olha quanta riqueza, né? E sabe onde você encontra ele? Lá, Lume Vita Empório, que o endereço fica na rua Santos Dumont, 2520, bem no centrão de Maringá. Tem convênio com o estacionamento em frente da loja. Quanta praticidade, né? Corre lá, fala com a Elisângela, fala que você viu aqui com a Daiane no Paraná Notícia, que você vai ser muito bem atendido. Para você que está endividado, preste atenção nessa matéria. O Procon Paraná está realizando, entre os dias 1º e 30 de novembro, um multirão online de negociação de dívidas. Se o consumidor tiver dívida com cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor ou a crédito consignado, vai poder negociar através da plataforma consumidor.gov.br. Basta entrar na plataforma, escolher o fornecedor com quem quer negociar e fazer uma proposta de negociação. Após registrada a proposta, a empresa tenha 10 dias para dar um retorno para o consumidor. Ele também pode acessar a plataforma gratuita meubolsoendia.com.br que tem várias informações importantes sobre educação financeira, como se organizar e como sair de dívidas. É uma oportunidade para o consumidor regularizar a sua vida financeira. Então, se o consumidor tiver dívida com cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor ou crédito consignado, vai poder negociar através da plataforma consumidor.gov.br. Basta que o consumidor entre na plataforma, escolha o fornecedor com o qual quer negociar e faça, então, uma proposta de negociação. Após registrada a proposta, a empresa tem 10 dias para dar um retorno para o consumidor. Então, o consumidor que está no sufoco, que está com algum tipo de dívida, pode utilizar essa possibilidade e também acessar a plataforma gratuita meubolsoendia.com.br que tem várias informações importantes sobre educação financeira, como se organizar e como sair de dívidas. É uma oportunidade para o consumidor regularizar a sua vida financeira. É meu bolsoendia faz tempo que não está, viu Bruno? Não sei o seu, mas o meu não está sendo fácil não, viu rapaz? As coisas não têm sido fáceis para o brasileiro, não. O brasileiro está acostumado, né? Trabalhar muito e ganhar pouco, né? Diferente de outros países, tem alguns irmãos nossos que vivem muito melhor que a gente aqui no Brasil. Mas também não tem essa liberdade que nós temos também, que é um país maravilhoso. Você está precisando de emprego? Preste atenção nessa matéria. A Associação de Micro e Pequenas Empresas de Maringá irá realizar neste mês mais uma edição da Feira de Empregabilidade. O evento, que já se tornou tradicional na cidade, está na sua terceira edição. E para este ano, a expectativa, segundo a organização, é gerar mais de duas mil vagas de empregos para Maringá e região. O objetivo da terceira feira de empregabilidade é conectar empresas e colaboradores e fazer com que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho. E é uma oportunidade muito grande, né? Porque às vezes as pessoas tentam, tentam e não conseguem. Esse aqui é o start, né? Sem dúvida. Nós teremos várias empresas contratando aqui. Então, é uma grande oportunidade para você que quer ingressar no mercado de trabalho ou para você que precisa de se realocar no mercado de trabalho, no dia 6 do 11, das 8h ao meio-dia, das 13h30 às 17h, a Ampec Maringá, em parceria com essas empresas, propicia este momento para que você que está procurando um trabalho, possa vir até aqui com seus documentos pessoais e currículo, passar por uma breve entrevista e possivelmente já sair daqui empregado. De acordo com o Ampec, as vagas são para jovens e adultos acima dos 16 anos. As inscrições podem ser realizadas na sede da instituição e mais de 20 empresas irão participar do evento. Ter mais de 16 anos e aí o limite de idade é para quem realmente queira e precisa. Teremos diversas oportunidades no ramo de supermercados, farmácias, empresas de transportes, indústrias, empresas de alimentação, jovens aprendiz, inclusive as empresas de contratação estarão junto conosco neste momento. Então as pessoas só precisam trazer o seu currículo e um documento. Currículo e documento com foto na rua Santos Dumont, número 1013, das 8h da manhã às 12h, das 13h30 às 17h. Que legal! Mais oportunidade de trabalho. Que o Espírito Santo de Deus ilumine todos que forem procurar emprego e todos estejam nos assistindo. Fiquem com Deus, fiquem com nossas opções de imóveis e até amanhã, se Deus quiser.